Uma mulher do Planalto Norte estava se organizando para comprar um carro. Ela pesquisou e descobriu que esse carro custava cerca de 28 mil reais, mais ou menos, quase 30 mil. Mas ela negociou e aí achou que estava indo bem na negociação e iria pagar por esse carro apenas 9 mil. O carro custava quase 30, ela ia pagar 9, achou que ia se dar bem, mas era tudo um golpe. Ela descobriu isso depois e perdeu uma quantidade em dinheiro. Repórter Ednei Vassoas, que está acompanhando esse caso e agora traz as informações para a gente. Ednei. É, Márcio, tem sido cada vez mais comuns esses tipos de golpes que são aplicados pelo Facebook, uma das redes sociais mais prolíficas para se aplicar esse tipo de golpe. Por isso as pessoas têm que ficar muito atentas a essas ofertas que recebem em grupos, em páginas do Facebook com ofertas irrecusáveis, irresistíveis. Como, por exemplo, um veículo Celta, que no mercado está custando mais ou menos 28 mil reais, ano 2012, pela tabela FIP está custando 28 mil reais, mas que tinha uma pessoa vendendo por 9 mil reais numa página do Facebook. Aí uma mulher de Papanduva se interessou por esse veículo, começou a conversar com a pessoa que estava ofertando este veículo e fez o erro, cometeu o erro de depositar o valor integral na conta do golpista para só depois perceber que tinha caído de um golpe, ou seja, o veículo jamais foi entregue. A polícia chegou a identificar o rapaz que fez esse, que cometeu esse golpe, né, e descobriu que ele tem uma ficha bem extensa de golpes bem desse gênero. Contudo, ainda ele não foi preso, a polícia estava atrás desse golpista. Esse é um caso até raro, né, porque via de regra as pessoas não conseguem recuperar o valor dado aos golpistas porque eles somem sem deixar rastro. Mas nesse caso a polícia conseguiu identificar e viu aí uma ficha corrida bem, bem extensa. Então fica o alerta, né, valores muito baixos por produtos que no mercado estão custando muito, muito mais alto, fica de olho porque pode ser um grande golpe. E só entrega dinheiro quando receber a mercadoria. Márcio.